Olá! Quando você começa a sua negociação conosco, nós vamos dar todo o suporte que você precisa para ser o nosso franqueado. E após se tornar o nosso franqueado de fato e de direito, nós continuaremos a lhe dar esse suporte. Nós estamos prontos para isso. Nós temos o suporte de RH, o suporte administrativo, nós temos o acompanhamento de toda a negociação com o shopping center, com a obra, com todo o acompanhamento da loja sendo montada, com a compra de seus equipamentos, com toda a estrutura administrativa do seu negócio. E antes, durante e após a inauguração, continuaremos dando esse serviço a você, porque faz parte do nosso negócio e a gente quer estar muito próximo de você, franqueado. Nós fazemos isso diariamente. Então, fique tranquilo, porque você terá toda a assessoria, todo o suporte, toda a força da marca franqueadora Sao e Graça Grill Express. Estou esperando você. Me ligue! Tchau!